E como a gente fala o como inovar em comunicação, acho que assim, quando o cara está pensando em comprar cerveja online, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. O primeiro é o lado racional e o emocional do cérebro, né? E a outra coisa que eu queria que vocês levassem em consideração quando eu estiver apresentando é que, cara, não existe o hábito de comprar cerveja online hoje. Então, eu já falei para vocês que esse é um business de menos de 1%, mas o EBIT está aqui para não mentir que, cara, você pega o ranking de faturamento, o ranking de volume de pedidos, não existe bebidas. Então, o que a gente tem que pegar e junto da indústria se reinventar é como a gente faz isso ser relevante. Porque se a indústria da moda conseguiu ser relevante dentro disso e tem uma coisa de experimentação que é importante, como que cerveja não vai conseguir se reinventar e vai conseguir também pegar e ter uma parcela relevante disso tudo? E daí, eu acho que eu vou passar menos um pouco pelo lado racional do cérebro, porque acho que o André já falou bastante sobre a questão do Omnichannel, de você planejar a jornada do consumidor, existem pesquisas como a da TNS, tem pesquisa da UPS, que fala, cara, é preço e frete grátis, mas, numa boa, eu sou um cara de formação de comunicação, eu sou publicitário, eu não quero ficar trabalhando com preço e frete grátis. Então, o que eu quero entender é, cara, como que é o comportamento das pessoas para que esse preço e frete grátis, sim, me ajude a vender mais, mas o que eu posso trazer de comportamento do consumidor e de inteligência para inovar a maneira que a gente fala com ele e tentar fazer diferente? E existe muito mato alto para se cortar, sim, dentro do racional. Então, quando o McLuhan já falava lá em 20 que o meio é a mensagem, acho que essa máxima é mais relevante do que nunca agora. Porque é muito legal a gente falar o meio é a mensagem, porque a mesma mensagem em dois canais diferentes ela já não é a mesma mensagem. Não sei como você colocar um comercial de 30 da televisão no YouTube e achar que ele vai ser o mesmo. O cara dá o skip, tem uma série de outros fatores que você pode fazer. E a mesma coisa é quando a gente está falando de mandar uma mensagem dentro da internet. Então, acho que o Andrés mostrou a jornada do consumidor naquele contexto omnichannel de pensar em meios diferentes. Mesmo dentro da internet, pensando num meio celular que está no bolso do consumidor 24 horas por dia, o cara usa o celular de maneiras muito diferentes. Então, falar que a pessoa está com o celular das 9 às 10 da manhã... Cara, espera lá, o cara está com o celular das 9 às 10 da manhã, mas ele está com a internet? Porque, assim, a vivo agora, você consumiu o seu pacote de dados, acabou. Você não tem consumindo lentinho. Você está sem internet, ponto. Voltamos para a idade da caverna. Então, assim, você vai conseguir falar com esse cara se você mandar um WhatsApp para ele? Não, não vai. Esse cara, ele usa a internet? Ou você vai botar um vídeo para ele, sendo que o cara está consumindo os 3Gs dele? Ou você deveria passar uma mensagem em texto que consome menos dados do cara? Então, tem uma série de provocações que a gente tem que fazer, porque é muito fácil para um publicitário que está sentado no Itaim pegar e pensar, ah, quero fazer um vídeo bacana para vender o conceito do meu negócio, e vai querer botar esse vídeo bacana no Facebook para vender cerveja na classe C. O cara da classe C vai conseguir ver esse vídeo seu no Facebook? Ele tem horas limitadas na lan house dele. Ele vai gastar tempo vendo publicidade? Ele vai gastar dados dele para pegar e baixar um vídeo seu? Então, acho que tem um pouco da gente se provocar qual é o contexto que o consumidor está recebendo a sua mensagem e fazer mensagem tailor-made para isso. Então, quando eu estou aprovando hoje um comercial de TV, eu não aprovo mais na ilha de edição, fechado, lá na agência de publicidade. Por quê? Porque o meu consumidor não vai ver o meu comercial em uma tela de cinema. O cara vai ver no celular, ele vai ver pelo WhatsApp, se alguém compartilhar. Então, dá leitura àquele texto quando o cara está vendo em uma telinha que cabe na palma da mão. São preocupações como essa que a gente tem que passar a entender, porque, mais uma vez, inovar não é simplesmente fazer algo que ninguém nunca fez, é fazer algo diferente. E, para fazer algo diferente, você precisa entender o feijão com arroz. E o feijão com arroz, dá para fazer um feijão com arroz diferente. E acho que tem muito mato alto de a gente pegar e entender o contexto do consumidor em questão de segmentação de horas, segmentação geográfica, segmentação comportamental, segmentação psicográfica, para pegar e conseguir dar a mensagem certa na hora certa, com a mensagem adequada. E, mais do que isso, seria simples eu pegar e me preocupar única e exclusivamente com a mensagem. Mas vamos pensar que o mundo está mudando. E o mundo está mudando para a cerveja também. Então, o cenário que vocês veem no momento de mandar a mensagem certa, no contexto certo, é isso aqui que eu enfrento hoje quando eu penso em vender cerveja pela internet. Porque, quando a gente pega e fala de vender cerveja no supermercado, o supermercado tem uma limitação de gôndola. Eu não consigo colocar mais cerveja do que comporta lá. E a internet acaba com essa limitação de tempo e de espaço e te possibilita você ter um infinito universo de possibilidades, como isso que vocês estão vendo na tela. E, uma vez que o mercado brasileiro, para vocês terem uma noção, ele é 85% feito de Pilsen Slagers. Pilsen Slagers são cervejas como Skol, como Brahma, como Antártica, como Antártica Sub-Zero. Existe um outro universo de lagers que o mercado consumidor não conhece aqui no Brasil. E ainda existem as Ailes, que é um pouco do que esse infográfico fala. E é por isso que o time de cervejas artesanais tem esse desafio de como ensinar o consumidor, de como pegar ele pela mão e trazê-lo para esse universo sem ele enfrentar isso aqui e se sentir perdido. E é um pouco desse desafio que a gente, quando está tentando vender isso através do e-commerce, que possibilita você vender essa infinidade de cervejas, como você faz, não só para a mensagem chegar na hora certa, no canal certo, mas com a cerveja certa. Um cara que gosta de uma pilsa em lagra, você oferece uma IPA para ele, é o maior crime que você pode fazer. As IPAs são cervejas extremamente lupuladas, que, se o cara fosse tomar uma IPA na praia ou na micareta, o cara não conseguiria tomar mais de quatro. Então, o que acontece? Você precisa pegar e entender muito bem de cerveja também, de qual é o hábito do consumidor, de consumo, para daí passar a servir a mensagem certa na hora certa. E daí eu vou pegar e falar, acho que assim, aí é muito de reflexão, cada um dentro da sua indústria tem que entender quais são os matos altos para cortar, para pegar e pensar um pouco como a gente pode se reinventar fazendo o café com leite de uma maneira mais inteligente. E acho que tem a parte que todo marqueteiro publicitário gosta de fazer, que é como a gente toca o coração das pessoas, que é uma coisa que eu provoco muito no meu time, que é falar assim, cara, toda ação que a gente está fazendo deveria fazer alguém sorrir, alguém chorar, alguém refletir, mas alguma reação deveria fazer. E, numa boa, um banner de frete grátis só dá felicidade para o cara que quer economizar dinheiro. Eu não fico feliz botando um banner de frete grátis no ar. Então, o que a gente tenta pensar é como a gente pode usar essa riqueza que o e-commerce, que o digital traz para vender de uma maneira mais inteligente e tocar o coração das pessoas. E tocar o coração das pessoas é falar com algo que realmente ela tem uma empatia, ela tem uma afinidade. E é um pouco do que a gente fez junto da Amazon e da Waterorg com o Estela Atuar. Então, acho que, assim, um dos maiores ativos que a gente tem para a Estela Atuar é o Cálice. Então, a gente fala, meu, se eu pudesse botar dinheiro de marketing em um comercial de TV ou em produzir mais cálices, onde eu colocaria? Eu colocaria em cálice. Porque uma pessoa tomando a Estela Atuar no cálice constrói muito mais para a minha marca do que um comercial de TV. E foi isso que a gente fez nos Estados Unidos, no UK, em vários outros países. No Brasil, provavelmente, a gente vai ter futuramente também. Mas a gente fez uma parceria com a ONG, Waterorg, que é do Matt Damon, que é o quê? A cada venda de um cálice de edição limitada de Estela Atuar, a gente doa dinheiro para países que estão em vias de desenvolvimento, de países em vias de desenvolvimento que têm um sério problema de água potável. E a gente doa dinheiro para esses países. Só no ano passado, foram mais de 250 mil pessoas que a gente conseguiu ajudar a ter água potável nos próximos cinco anos em países como esse, da Etiop e tudo mais. E isso foi uma parceria muito bacana que a gente fez com exclusividade com a Amazon. Então, é como que a gente usa o e-commerce para propiciar. E, mais uma vez, se a gente fosse fazer isso no varejo tradicional, provavelmente essa ação ia ser muito difícil de ser executada. Porque você ia precisar ficar procurando, veja as redes conveniadas no site XPTO, e daí até o trabalho que você tem. Para um cara que é consumidor de Estela Atuar, ele entrar num site, ficar procurando qual que é a rede conveniada para ir naquela rede para comprar o cálice de edição limitada, você poderia perder o impacto que uma ação como essa tem. E uma ação como essa, quando você pega e termina o ano vendo que você ajudou 250 mil pessoas a terem água potável por mais de cinco anos, é isso que eu, como marqueteiro, me desafio todos os dias, pensando, cara, o que eu posso fazer para ajudar? A Ibinbev, de maneira geral, ela tem o sonho de ser a maior companhia de bebidas unindo as pessoas por um mundo melhor. Coisas como essa estão unindo as pessoas por um mundo melhor. A gente está ajudando a ter um mundo mais saudável com pessoas que tenham maior longevidade de vida. E não necessariamente você precisa fazer todo mundo chorar, você não precisa pegar e fazer um comercial lindo, botar um cachorrinho, fazer todo mundo chorar. Você pode fazer coisas divertidas também, que é um pouco do que a gente fez junto do pessoal da SOSC, que lá fora eles fazem delivery de uma maneira muito rápida, assim como o minibar, eles conseguem entregar cerveja rápido na sua casa. A gente desenvolveu uma tecnologia, fez a parceria com eles, vendeu essa ideia para a NFL, e a gente conseguiu daí desenvolver um serviço que é o que a gente chama hoje de Buddy Fridge. Você passa, por favor? Quando vamos virar? Espera um segundo. Meu amigo diz que vem às 5h30. O que? Tem que ter contado para quando a Bud Light vai ser cold. Pant. Então, você disse que você tem uma cerveja? Sim, disse que nós temos 42 Bud Lights, mais o que você tem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, até 5h30. Com a gente, você pode ver quantos de Beers que você tem de onde você está. Olha só quanto você tem a cerveja para ficar cedo. Sink a app para a sua equipe e vai te ajudar e vai lembrar você quando o jogo é na hora. order Bud Light for home delivery right from your phone. This isn't the future, it's the Buddy Fridge. Essa foi uma ideia que a gente teve na CES de 2013 que justamente mostra para a gente o cenário que está vindo. Que assim, não só o e-commerce vai ser o famoso mobile, hoje tem gente se preocupando em como adaptar para o mobile o site desktop. O que a gente tem que fazer para conseguir shapear o futuro de uma maneira correta e inovar é pensar o que a internet das coisas vai propiciar para a gente que é justamente isso. Eu não preciso mais que o cara se preocupe que está acabando a cerveja na geladeira dele. A geladeira vai se preocupar isso para ele. Saiu um artigo muito legal no TechCrunch hoje de manhã falando que as pessoas não vão se preocupar mais com pagamento. Porque uma vez que o cara tem um carro que dirige sozinho, esse carro ele deveria também passar no posto, se abastecer e voltar para o cara sozinho. E pagar não vai ser mais o ah, eu tenho mobile payment. Não. O próprio Google já está desenvolvendo coisas que você consegue pagar com o celular sem tirar o celular do bolso. Qual que é o impacto que isso tem dentro da nossa indústria? Como que isso vai fazer a gente construir marcas melhores e vender mais cerveja? Então, só para fechar, a gente tem que entender que não são mensagens que a gente tem que se preocupar só. É o comportamento, é o contexto, porque o meio é a mensagem mais do que tudo. E daí, como a gente usa essas duas máximas para cortar o mato alto? E como que a gente faz para pegar e usar tudo que o e-commerce, tudo que o digital tem que possibilita a gente ter uma cerveja gelada na casa do cara de uma maneira rápida e super conveniente? Como que a gente faz para provocar reações nas pessoas? Como que a gente faz para as pessoas ficarem surpresas, felizes, chorarem e assim por diante? Obrigado. 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 Obrigado.